Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho E hoje, galera, tamo com a continuação do vídeo de ontem Então se você não viu, passa aqui no canal, você pega o link da playlist pra ver todos os episódios do Nosso Mundinho Ou você também pode assistir a nossa série do Skyblock, que é muito legal No último vídeo, eu fiz uma farm de Enderman, e como vocês viram o título do vídeo de hoje Eu vou fazer uma farm de Wither Rose A princípio, Wither Rose é só uma flor, né? Mas pra quem não sabe Bom, essa bagas doce é um bom exemplo Quando eu piso nela, e eu ando, eu recebo dano A Wither Rose, que é a rosa do Wither, também tem esse efeito Porém, em qualquer mob, e os mobs podem nascer nela Nessa flor, os mobs não podem nascer E com isso, dá pra fazer muitas farms Desde uma farm de Esqueleto do Nether Até, não sei, uma farm de Creeper Dá pra fazer qualquer farm com isso Então é um item muito bom, e eu quero fazer ele Eita, só esse tempinho de eu falar com vocês já ficou de noite Vamos entrar aqui Ah, aproveitando, eu tava dando uma olhada, né? E o Jess tem um cachorro chamado Geraldo Então, o que vocês acham de eu colocar o nome do cachorro de Geraldo Como homenagem a ele? Já que ele trouxe um montão de vocês pro canal Por falar nisso, quem tiver vindo, né? Espero que vocês gostem do canal Enfim, vamos continuar aqui, né? Vamos dormir, né? Porque olha isso, vai começar a nascer um montão de bichos aqui Cadê? Não tá nascendo nada? Ó o Creeper, vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele Toma, toma Ai, não, outro tá vindo, outro tá vindo Calma Calma, não teve ninguém vindo perto? Não Morre Morre Matei, matei, matei Nossa, vocês viram o tridente voltando? Que chique Tá, vamos dormir Uma das primeiras coisas que eu queria fazer pra essa farm É voltar a usar minha armadura bolada Porque olha esses encantamentos Essa armadura é bem legal, né? E tal Só que o problema é que ela é de couro E ela tava meio estragada Eu tava com medo de perder ela Tanto que eu até tenho uma versão dela de diamante Mas eu nem uso muito Mas como eu não sou bobo nem nada Eu fiz uma farm de zumbi aqui no mapa, né? Aqui embaixo de casa Ó aqui pertinho Então eu só vim aqui E matar eles que eu vou recuperar minha armadura Dropou até mais aqui, né? Por falar nisso Aqui tem dois ferros Mas olha aqui Eu consegui ganhar 26 ferros com essa farm Que surreal, não é, gente? Boa, gente Passou um tempinho aqui já Eu aproveitei e já reparei toda a minha armadura aqui Tanto a de couro quanto de diamante Todas as minhas ferramentas Então vamos dar uma saída daqui já Pronto, armadura guardada Outra coisa que eu queria fazer também Que é muito importante É pintar as ovelhas Hoje eu vou escolher a cor magenta Tomara que alguém tenha comentado magenta Vamos torcer, né? Ó, lembrando que as cores que vocês podem comentar É verde, cinza claro, azul claro e laranja Que são as cores que faltam, ok? Bom, vamos pintar aqui todo mundo, né? Sim, só Tá faltando uma ovelha Cadê ela? Gente, aconteceu uma coisa Eu tô aqui há um tempinho Procurando a última ovelha pra pintar Eu já andei pelo mapa todo E eu não acho a última ovelha Ó, um, dois, três Era pra ser quatro, gente Tá faltando uma Bom, eu não vou me afobar Vamos torcer pra que esteja tudo bem com ela Eu queria pedir uma coisa Se em algum dos últimos vídeos Vocês viram a ovelha escapando Ou algo do tipo Por favor, tenta me avisar Comenta no vídeo Marca a hora Comenta qualquer coisa Eu quero muito achar ovelha Elas são muito importantes Então, se você viu alguma delas Por favor, me avisa Bom, enquanto isso Vamos pintar a lhama também Deixa eu ver como que ela fica magenta Nossa, fica bonita Ela fica com fone de ouvido Nossa, eu realmente tô bem chateado Que a gente perdeu a ovelha Eu não queria que acontecesse isso Eu não sei nem como ela escapou Não tem como escapar daqui Vamos deixar isso de lado Não vamos ficar chateados Que a gente vai achar ela Eu sei que a gente vai conseguir Enquanto isso Eu queria muito Arrumar um saco de tinta Aquele que dropa das lulas, sabe? Vamos ver se eu acho alguma lula aqui por perto Ó, achamos aqui já Oi, senhora lula Desculpa Um vai ser o suficiente Eu acho que não tem como procriar lula Senão eu procriava pra compensar o que eu fiz aqui Mas ela vai nascer de novo Outra, então não tem problema, né? Eu vou pegar um cor aqui Uma pena Três canas de açúcar Vou fazer aqui, ó Pronto Fizemos um livro com pena Fizemos um livro e pena Então vamos fazer isso rapidinho Que eu quero fazer a farm de Wither Rose Ainda hoje Vamos Passou um tempão aqui E eu decidi dar uma organizada Sério, sinceramente Tá tudo muito bagunçado Vamos quebrar isso daqui Tá na hora de organizar essa casa Vamos organizar isso aqui Chega, chega, chega Chega, 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 chega Bom, tá na hora de eu explicar pra vocês Pra que que serve isso tudo aqui que eu fiz Bom, pra quem não sabe Eu criei o primeiro templo dos inscritos Tem mais ou menos, sei lá No décimo episódio da série E desde então eu venho anotando o nome de inscritos e membros Então eu decidi dar uma organizada um pouco melhor nisso Então eu criei esse sistema de livros Bom, nesse livro aqui Tem todos os inscritos que eu já coloquei E todos os membros que eu também já coloquei A minha ideia é finalizar esse livro colocando ele aqui Travando ele aqui, ó Assinando pra não ter como escrever nele mais E começar um novo livro colocando novos inscritos e novos membros do canal, beleza? Nesse episódio e no próximo Eu vou estar colocando bastante pessoa Que são as pessoas que faltam ainda Dessa primeira temporada do livro E assim que eu terminar Eu vou começar tudo novo De um jeito diferente e mais legal Hoje eu queria colocar dois comentários específicos Que foi da Vitoriana e do Talex São dois comentários que eu gostei muito E eu me diverti lendo Eu sorri muito Da parte dos membros Eu tenho que colocar alguns que eu deixei um pouquinho atrasado Desculpa, membros Bom, eu coloquei o MundoCraft, o Paraibano, o Galaxo O Imexicon, o Rias Santos Salve, eu te conheço, mano O Jimmy Zirion, o Gabriel, o Youngboy O Leonel, o N9, o King O Gabriel, o Gustavo E o Hebertai Eu coloquei bastante membros desse vídeo mesmo Eram os que estavam faltando E eles estavam me cobrando Então a partir do próximo Nem tem mais tanto membro assim pra colocar Então vai ser um número mais calmo, ok? Enfim, vamos deixar esse livro aqui por enquanto Ué, ah tá, bugou Vamos deixar esse livro aqui por enquanto E vamos começar a usar o novo A gente já enrolou demais nesse vídeo Vamos começar a fazer a nossa farm de Wither Rose Agora a gente tem que conseguir as cabeças do Wither Pra poder fazer a nossa farm de Wither Rose E bom, uma dica muito importante É que sua espada tenha saque Pelo menos dois Mas de preferência três Não é muito difícil de pegar não Mas eu não tô com vontade De ir lá na minha farm de pesca Ver se tem Ou de farmar mesmo Eu só não quero, entendeu? Então vamos pro Nether Porque sem falar que matar o Wither Skeleton é chato Então eu vou ver se consigo alguma ajudinha Tá E já saindo do Nether A gente tem a nossa fortaleza aqui, né? Então é bem importante a gente pegar o Wither Skeleton Deletinho Nossa, a voz do cara falhou que sabe Deletinho Ai, ai, gente Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Calma, calma, Delet Ó, 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 ó Delet Oi Tem muita pessoa nova no canal Então se apresenta aí, vai Fala, galera Beleza, Deletinho aqui Hoje o LG me chamou aí pra participar da metade do vídeo, né, LG? Então, é que é o seguinte Eu só te chamo pras partes chatas É, brincadeira Ó, Delet Você tá vendo que a gente tá numa fortaleza aqui, né? Então você tem sua elitra, você tem foguete aí, né? Tenho, tenho, tem um pack Beleza Essa farm de blaze aqui Ah, né, outros 500 Ela é bem legal Vem cá, vou te mostrar Eu não sei por qual motivo Mas os blaze é atraído pro bloco de magma E daí eles vêm parar aqui, olha Ah, nossa, que da hora Então, aperta o botão O botão é o tempo certinho De deixar eles com o meu coração Fica vendo Tá, eu posso matar? Sim, dá um tapinha aí Pode ser que a moça quiser também Aí, ó, e mata tudo Ué, cadê os bugus? Ah, vai pro inventário Vai pro inventário Vai pro hopper Então, é bem simples essa farm É bem boa, sabe? Tipo, eu fiz esses dias aqui no canal Oi Caramba, é muito boa Eu posso fazer uma pergunta pra você? Não Ó, Delete Vamos matar esse blaze aqui E depois vamos se espalhar A gente tem que conseguir Três cabeças de Wither Skeleton, beleza? Beleza, isso é facinho Quer te falar que eu já tenho duas? Sério? Sim, mas a gente não vai usar É duas que eu tenho de decoração No cantinho dos inscritos Daí ela eu vou deixar lá Que é bonita, né? Tá, agora Não, vamos usar aquelas duas lá Se for muito difícil a gente pega Mas a princípio não vamos não Tá, agora boa sorte Olha o Bixkey Olha o Bixkey, olha o Bixkey Mata você que tem saque Eu tenho saque dois Você não tem saque na sua espada? Eu tenho saque dois Eu também? Então bora, então Ah, então tá bom Então vamos espalhar e tentar matar aí, Delete Aham, melhor pra você espalhar, né? Droppou, 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 Delete Boa! Uma Tem mais três que ir Boa, mata eles aí, vamos ver Vamos tentar conseguir mais uma Já que foi rapidinho Olha o demônio Droppou mais uma, Delete Ah, velho Você tá com pilhada de três aí, né? Tô com dois Tem que aprender, Delete O cara que é bom, né, mano? O cara que é bom, né, mano? Tá aprendendo? Eu tô com 15 carvão Tô com duas espadas E não droppou nada Tô com quase um pack de osso Eu tô com 18 carvão E 33 osso Delete, droppou mais uma Caralho, velho Então vamos então, velho Ô, Delete Agora é o seguinte A gente tem que ir lá para o The End Você lembra como que vai? Lembro, peraí Cadê? Só preciso me achar o portal aqui Então, só vamos dar uma passadinha em casa antes Pra pegar foguete Mas isso a gente vai fazer bem rapidinho Fica vendo Tá, Deletinho Como você não tava aqui no último vídeo Eu acho que você não viu também Eu vou te explicar como que funciona aqui Aqui era um daqueles portais Que quando a gente mata o Ender Dragon A gente pode teleportar lá pra longe Você deve tá pensando Ué, como que você quebrou o portal? Porque pra quebrar Ele tem que tá quebrado aqui E tem uma quininha pra colocar água Sim Então, eu sabia que ela A cerca Não tem a cerca? Não tem a trapdoor Que é aquela que abre? Aham Trapdoor não, desculpa A porta de cerca? Então, eu coloquei Ah, a portinhona lá, né? Isso, ela mesmo A porta de cerca lá Tá na tela aí Eu coloquei ela aqui no canto Segurei shift Cliquei com a água Daí ele tampa aqui o bloco de portal Ah, entendi Daí Cuidado com o Dam Daí eu contei os bloquinhos aqui Que precisava E aqui eu fiz uma farm de Enderman Vamos lá em cima que eu vou te mostrar Ok, mas peraí Se você fizesse uma farm de Enderman lá no Void Não, aqui na ilha Não ia ficar mais eficiente Ah Aí que vou Ó, cuidado Não bater naquele carrinho Por favor Porque o bicho que você fez aqui no meio, né? Então, não sei se ia ficar tão eficiente, né? Ó, vem cá Se você ver aqui Aqui é uma área de 20 por 20 Então, os Endermans Tem muito espaço pra spawnar Ele pode nascer dos quatro cantos Porque não tem nada tampando o Endermite aqui Então, ele vai vir e vai cair Legal, né? Isso, né? Aham Ficou bem feitinho aqui, né? Ó E se você olhar lá pra cima Tem um bloco Ah, entendi Tá na coordenada perfeita Pra só nascer mobs Aqui em cima Ele vai nascer mobs Só nessa área E os mobs que vão ser carregados Vai ser até um bloco abaixo Da onde tá aquela farm Entendi, mano Genial, mano Tipo, a distância de lá de cima Até lá embaixo Não carrega, né? Então não vai nem nascer bicho ali embaixo Então, os mobs que tá aqui Eu não sei se você sabe Mas se o Enderman ficar parado Uns 30 segundos Ele desespauna Ele teleporta e some Então, daqui a um tempo Esses Endermans some E não nascem aqui em cima das obsidias Vamos fazer o seguinte, então, LG Vamos tentar pousar naquele bloquinho lá em cima Vamos ver se não é bom mesmo É muito difícil não, vamos lá E, Delete, nesse tempo Que a gente ficou brincando Olha quanto o Enderman spawnou E, ó, eles vão caindo aqui com o tempo Não caem todos de uma vez Mas eles caem Caem um por vez, caem um por vez, né? E lá eles ficam com o meio coração Então é só chegar e matar Bom, vamos descer aqui, Deletinho Vem Enquanto isso, gente A gente vai dando uma arrumada aqui já Aqui não é tão difícil, não Quebra os vandames E vamos quebrar toda essa plataforma Que eu fiz aqui Ah, Gê, mas como você vai spawnar o Wither aqui? Ah, calma, nenenzinho Você tá muito apressado, não tá, não? Tô Agora fiquei curioso Ó, Delete Delete, vamos com cuidado agora pra não morrer, né? Que a situação tá difícil aqui Bom, ó Eu vou colocar um bloquinho aqui, Delete Um andame E eu vou mandar ele pra frente Olha lá de hack, mano Colocando um bloco lá longe A parte legal do andame Eu não sei se você sabe, Delete Mas ela é muito boa pra construir lugares Que nem aqui A gente não quer ter o trabalho De quebrar os blocos depois Mano, o bicho do nada Cobrava comigo ali, você Não tá morrendo pra ele não, velho Essa área aqui tá perfeita, Delete Eu vou contar um, dois, ok? Esse aqui tá fácil, né? Aqui, não olha pra trás Ó, eu vou colocar duas cercas de pedra Embaixo da obsidian Uma delas eu posso quebrar e colocar aqui Pra quem não sabe Isso vai ajudar a gente a prender o Eater, Delete Vou botar dois blocos aqui Vou colocar um pistão com slime Vou deixar esse bloco aqui E vou pôr uma tocha Agora olha o que acontece O bloco vai e volta Aí tá beleza, né? Tá fácil aqui também, né, Delete? Calma aí, eu não, né? Já aqui é outros 500, Delete Vamos subir outra plataforma aqui Essa plataforma aqui é provisória Mas vai ser o suficiente, Delete Eu vou tá colocando blocos aqui Fazendo uma área de 3x3, Delete Porque aqui eu vou passar um minecart depois Esse bloco aqui E esse eu posso quebrar Eu boto um bloco aqui Nesses dois últimos Eu vou botar um funil aqui E um funil virado pra cá Tá bom, Delete? Eu quebro esse bloco aqui E boto mais um funil aqui Assim, beleza A partir daqui eu vou fazer os baús Daí é bem fácil, né? Daqui a pouco a gente faz isso Eu quero que você espalhe o Eater aqui logo Eu quero ver, tu abriu Calma, homem Tô curioso E tá tudo bem fácil, não tá? Você não tá entendendo muito Mas tá fácil Então agora a gente vai spawnar o Eater Pra ver se não tá com nenhum problema Tá bom, Delete? Vamos lá Mas tipo assim A gente tem que manter distância Pro Eater não focar na gente E focar no Enderman Como que faz aqui? Aham, acertou, na real Uma coisa que nós temos que fazer, Delete Que eu não fiz É dar uma trocadinha nos blocos dali Porque o Eater Causou uma explosão que quebra blocos E esse bloco que tá na minha mão Ele é resistente a explosões, sabia? Ah, até do Eater, véi? Aham Então eu vou dar uma trocadinha aqui, Delete E eu queria pedir um favor pra você enquanto isso Você pode voltar lá em casa Pegar um carrinho com o Hopper Uns três trilhos ativados Uns quatro não E uma tocha E umas alavanca? Posso Tá, enquanto isso eu vou trocar aqui Vai ser bem rapidinho O que que eu fiz? Eu troquei a parte aqui só mais de perto Por esses blocos reforçados Vai ter algum outro que talvez quebre Que eu tenho que trocar também Coloquei esse aqui errado E de resto Eu só tenho que colocar o carrinho aqui Que o Delete que sou de traseira Vou colocar o carrinho aqui E vai estar tudo pegando Tá, eu testei os dois Hoppers aqui Vamos ver se vai chegar os itens aqui embaixo, gente É, chegou Tá funcionando Beleza Então eu só vou colocar o carrinho agora Pronto, Delete Tá tudo feito, ó A armadilha tá pronta aqui O carrinho tá pronto O Zenderman tá tudo pronto O que a gente faz agora, Delete? Eu vou te contar A gente spawna o Wither Ah, mas antes Ô, Delete Ai, meu Deus de novo, véi Do nada, Delete O cara não consegue, mano Você tem que ficar olhando pro chão, Delete Mano, mas eu não tava olhando Acho que é isso que passa no meu olho Olha pro chão Delete, agora eu vou spawnar o Wither Bom, eu vou colocar ele aqui O bloco do chão Ele se constitui de uma letra T, né É assim, ó Que faz ele, ó Dá pra fazer o Wither deitado, não dá? Isso, ó Eu fiz aqui no meu inventário o Wither Ele fica assim Então esse bloco É onde ele vai nascer Que é o pé dele Que no caso é esse daqui Eu vou spawnar ele Ele vai bugar aqui na Bad Rock E vai subir E aí que começa a graça Mas, Delete É muito importante Que se você tá vendo o vídeo até aqui É porque você tá gostando mesmo Então deixa o seu like aí Se inscreve E manda pra um amigo Não é verdade, Delete? Lógico, mano Tem que apoiar o trabalho nosso aqui, galera Que não é fácil, não É, realmente Mas que o Delete só morre, né Eu que morri, tô zoando Tá, Delete, ó Eu vou por aqui 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 Uma Duas Quer colocar a última? Eu quero Mas aqui A gente vai colocar a cabeça de um item E sair correndo pra longe Não coloca, não coloca Calma Ó, vem pra cá Calma, não Você não precisa vir pra cá Mas na hora você vai vir Tá, pode por, Delete Nossa, você é burro Eu que tava no F5 Pode colocar, gente E vai Vai, porque não foi Tá, vou tentar de novo Só que mais rápido, Delete Pra ver se agora vai Vai lá Foi 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 Boa, boa, boa Ó, agora o Wither vai nascer Ele vai subir ali Vai causar explosão Ah, já subiu já? Já subiu? Não é suficiente ainda Calma Pronto, explodiu Agora vem e bota o bloco aqui Ativo Beleza Ó, vocês viram que ele quebrou Até alguns blocos Delete, cadê você? Tô aqui, tô aqui Eu vou tentar fazer isso daqui rápido Porque percebemos que o Delete tem um talento especial pra fazer bobeira Bom, eu tenho que pôr os blocos Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Pula aqui Coloca aqui E coloca aqui Agora eu quebro esse, esse e esse Quebra aqui Quebra aqui Quebra esses blocos aqui de trás, Delete Tá bom Agora se tudo der certo Toda vez que um Enderman morrer Os itens dele vai parar aqui Ó, já temos nove Wither Hoses, Delete Então, agora Ó, pega essas nove aí Pode pegar, pode pegar Pega pra você Agora, eu vou pedir que você saia do mapa, Delete Ah, queria ver funcionando a farm É que eu vou lá em cima Bora lá, então Agora eu tenho que vir aqui Opa, calma Tem que vir aqui Ativar essa alavanca Ai, quase Que essa alavanca Impede o Wither De atacar essas cabeças dele Pra matar Então, calma Consegui Boa Nossa, cara Foi bom, hein Agora eu subo aqui bem rapidão E vou naquele bloco lá de cima, gente Ah Consegui, consegui, consegui Tá Ó, agora se der tudo certo Os Endermans começam a nascer aqui Loucamente Bom, e desse jeito que eu tô Vai nascer muito o Enderman Nessa plataforma toda E eles vão começar a cair Então, agora é só esperar Que o Wither vai matar todos Bom, mas já passou um tempinho aqui Então vamos ver se tá rindendo Porque aqui a gente A gente aqui não tá aqui Aqui é pouca ideia Vamos Ó, vamos ver quantos que tem Ó, e o Wither vai matando todas Ó, ó Ó como vai Ó como vai o Wither E uma coisa que eu tenho que fazer depois É colocar uma slab ali Pra ele não teleportar pra cá Ali, ó Onde ele tá Enfim, a farm tá rodando aqui, ó Ele vai destruir todos os Endermans Vai matando, vai dropando a flor Aqui ele não tá atacando os outros também Que eu fiz a proteção básica, né E é isso, gente Ó, ó, ó Tem mais um Wither Hose ali também Por causa que os que ele matou aqui na frente Que não era pra existir, ó Vamos pegar aqui, então Então temos 5 Wither Hoses Mais 10 no chão E Mais 20 E isso foi em tipo Menos de um minuto Se eu deixar uma hora Ele enche essa hotbar fácil E ainda dá Ender Pill Então, essa foi a farm Eu espero que vocês tenham gostado E no próximo vídeo Vai ter uma coisa muito épica Conto com vocês lá É nóis, falou e tchau